99% das pessoas não sabem dos benefícios dessa incrível planta, que pode te ajudar a tratar diversas doenças. Se você sabe o nome dessa planta, deixe aí nos comentários, que daqui a pouco eu vou revelar o nome dela para vocês. Vou dar uma dica pessoal. O nome dela começa com a letra B de bola. Agora coloque seu palpite aqui embaixo. E se você é novo por aqui, já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para que eu possa estar vendo até onde nosso vídeo está chegando. E também para que eu possa estar te mandando um super abraço. Agora vamos lá. Irei revelar o nome dessa planta incrível, que pó pode transformar sua saúde. E ela se chama babosa ou aloe vera, como chamam em algumas regiões. Veja agora 7 benefícios da babosa para sua saúde. E fique até o final. Porque a dica número 7 é mais conhecida pelas pessoas. E a mais importante, ela é mais conhecida pelos seus efeitos calmantes, cicatrizantes e anti-inflamatórios, anestésicos e antitérmicos, dentre outros, que podem ser muito úteis para a saúde humana, atuando na prevenção e tratamento de várias enfermidades. A babosa pode ser utilizada a partir do seu gel ou baba, como as pessoas costumam chamar. E também em forma de suco. O modo de como você vai usar ela. Vai depender do tipo de tratamento que você vai iniciar. E qual o seu objetivo. Dica número 1. A babosa hidrata a pele. Essa é uma das principais funções da planta. A babosa pode prevenir ou tratar diversos malefícios que acometem a nossa pele. Isso por causa do seu efeito acelerador e regenerativo das células da derma. Ela atua como hidratante natural, ao deixar a pele mais bonita e prevenir o envelhecimento. 2. Babosa trata o câncer de pele. Apesar de não ter estudo científico, que comprovem o uso da babosa para esse fim. Há relatos de que a planta já mostrou efeitos positivos, relacionados à cura do câncer de pele. Algumas pesquisas mostram a presença de propriedades anticancerígenas. Na aloe vera. Número 3. A babosa trata queimaduras. Ainda dentro dos benefícios da planta para a pele. Babosa pode tratar, prevenir e curar queimaduras solares. Por esse motivo ela é encontrada como ingrediente principal. Os principais cremes e loções para tratar queimaduras. Inclusive em protetores solares. Já que ela também ajuda no combate aos efeitos dos raios UV. Número 4. Babosa reduz a celulite. É mais um dos benefícios da babosa no que diz respeito ao âmbito dermatológico. Aliada a uma dieta firme. E exercícios físicos. A planta pode ajudar a reduzir os furinhos indesejados na pele. Dica número 5. Babosa melhora a saúde digestiva. Devido à presença dos ácidos graxos. Encontrados na planta. Há uma redução do inchaço e irritação do estômago. Intestino delgado e cólon. Ainda as suas propriedades antiácidas. Auxiliam e previnem. A indigestão. E seus nutrientes compensam deficiências nutricionais do corpo. Dica número 6. A babosa emagrece. Devido às suas propriedades depurativas. A babosa pode ajudar na perda de peso. Mas apenas se estiver aliada a uma dieta balanceada. E a prática de exercícios físicos. Em geral é utilizado o suco da planta para esse fim. Misturado ao limão pode trazer efeitos ainda mais benéficos. Graças a alta concentração de substâncias antioxidantes. Agora a dica número 7. Que como falei no início do vídeo. É a dica mais desconhecida de todas. Babosa contra pedras nos rins. Graças a sua ação desintoxicante. A planta elimina as toxinas e ativa as funções dos rins e fígado. Como usar a babosa ou aloe vera. O uso da planta pode ser feito de várias formas. Seja através do seu gel. Baba suco ou em produtos fabricados com a presença da planta. O modo como você vai ingerir a babosa. Vai depender da sua finalidade. Conforme os benefícios que mostramos anteriormente. O gel ou baba como dizem por aí. E extraído da folha da aloe vera. E é comumente usado para tratar doenças de pele. Como acne e queimaduras. Neste último caso. Também são utilizados os cremes feitos a partir da aloe vera. O suco é mais usado em casos de problemas digestivos. Ou para emagrecer. Enfim. São várias formas que você pode escolher para desfrutar dos benefícios dessa planta. Se vocês conhecem mais algum benefício da babosa.